Estamos de volta e olha só gente que a gente vai trazer informação pra você. A polícia prendeu Fábio Barbosa de Souza, o índio. Vocês se lembram dele? Ele era procurado que era o último suspeito do envolvimento na morte do policial militar Paulo Sérgio Portilho. Em maio deste ano, o Paulo foi morto em uma invasão na zona norte de Manaus. Ao todo, 15 pessoas participaram da tortura e do assassinato do policial militar. 13 já tinham sido presas e uma foi morta durante as investigações. Índio era o último, ele estava sendo procurado e deve ser apresentado na próxima, amanhã, na delegacia de homicídios pra poder fechar o inquérito policial e pra que a polícia também atribua a ele a morte do delegado policial militar, Paulo Portilho. Lembrando que ele também está envolvido na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, que aconteceu em Codajás. Melvino muito conhecido por cantar na época de carnaval, cantar samba e enredo também na época de carnaval. Ele estava apresentando um show em Codajás e acabou sendo confundido com um traficante. E ele, o índio, era envolvido também na morte do Melvino, que foi morto, infelizmente, por engano. Índio acabou pra ele e agora ele foi preso. Em detalhe, ele foi preso cometendo crime, ele estava cometendo roubo a um transporte coletivo, ele entrou no transporte coletivo, estava cometendo roubo, o comparsa que estava com ele fugiu e ele acabou sendo preso. É uma pessoa de alta periculosidade e teve participação direta na morte do policial militar Paulo Sérgio Portilho. Um policial que foi morto com requintes de crueldade, foi assassinado com requintes de crueldade, foi torturado só porque foi verificar o preço de um terreno e estava com a farda da polícia militar. Agora, num estado onde você ser militar, em vez das famílias entenderem que aquilo ali é seguro, que é uma profissão que tem que ser reconhecida, que o cidadão de bem reconhece e aplaude o policial militar, o bandido identifica e castiga o policial militar. Porque é bandido, né? Está fazendo coisa errada, não vai gostar da polícia. Só gosta da polícia quem está fazendo coisa certa. 11 horas e 24 minutos e por falar aí em que está fazendo coisa errada e não gosta da polícia, a polícia... Palmas pra polícia! Que a polícia está trabalhando incansavelmente... Cadê as palmas, Ricardo? Palmas, minha filha! Palmas! Ah, feliz irmão pra ti também, tá, Ricardinho? Que coisa! A polícia apreendeu cerca de 50 quilos de drogas avaliados em 400 mil reais. Os entorpecentes estavam em duas embarcações, uma no porto de Manaus e outra em Tiranduba. Vamos ver! A droga entre maconha e cocaína estava escondida em malas e no porão das embarcações. Em um dos casos, o casco de metal do barco, que saiu de Tabatinga, foi cortado e o entorpecente amarrado em cordas. A polícia gravou um vídeo da retirada da droga do porão da embarcação, que foi abordada três dias depois de atracar no porto privatizado de Manaus, no centro da cidade. Neste caso, elas estavam encalhetadas entre no casco do barco que está apreendido. Mesmo sendo um barco de linha, ele está apreendido pela polícia civil. A polícia disse que outra parte da droga foi apreendida dentro de um barco que saiu de Japurá, que foi interceptado no rio Solimões, nas proximidades de Tiranduba, região metropolitana de Manaus. Ela estava guardada dentro do porão, junto com uma mudança que vinha. Ela foi abandonada dentro do porão. No momento da abordagem, tivemos a dificuldade de identificar quem seria o dono da mala, mas no decorrer do inquérito policial, com a oitiva da tripulação do barco, nós chegaremos a essa pessoa. Os 50 quilos de drogas foram avaliados em 400 mil reais. Os donos dos entorpecentes não foram encontrados, mas a polícia disse que indiciou dois homens que tiveram a identidade preservada por associação ao tráfico. Durante a abordagem no rio Solimões, o foragido da justiça, Josimar Curico Rodrigues, foi preso. Ele, que é suspeito de homicídio, usava documento falso e já foi encaminhado a um presídio aqui da capital. Eles acham que ainda tem capacidade de enganar a polícia. Só esse ano foram encontradas drogas em cilindros, botijas de gás, enterradas em praias, em embarcações também dessa mesma forma como a gente está vendo aí, em malas, atracada nos corpos das pessoas. Quer dizer, não adianta que a polícia vai saber e vai identificar quais são, onde que está localizada a droga, quais são as formas que você tem de fazer o tráfico de drogas. A polícia está lá na frente. O bandido está indo aqui, a polícia já está lá na frente e sabe de todos esses esquemas. Então, para pegar é questão de tempo. E esse número aí que o Juscelio Paiva apresenta para a gente só engrossa, só avoluma ainda mais as 30 toneladas de drogas que foram apreendidas nos últimos dois anos só aqui no Amazonas. E só em 2017 foram mais de 20 toneladas de entorpecentes, drogas ilícitas, como essas aqui que a gente está tirando para você, que foram tiradas das mãos dos traficantes e assim evitou-se que essa droga toda chegasse até as famílias. A gente vai mostrar agora para você uma reportagem especial feita pelo repórter Juscelio Paiva e o repórter cinematográfico Gato Júnior sobre essas grandes apreensões e as rotas do tráfico de drogas que foram identificadas pela polícia e que fazem parte aqui do nosso estado do Amazonas. Essa matéria foi produzida pelo nosso produtor João Domingos e é o que você vai acompanhar agora, todo esse trabalho que a polícia tem para combater o tráfico de drogas na reportagem. Foram muitas as apreensões para tentar combater o tráfico de drogas. Prisões e grandes apreensões. Drogas em tubos de aço e até em botijões de gás foram encontradas pela polícia. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, as tentativas de transportar entorpecentes para outros estados do país também foram muitas. Tem intensificado a repressão nos aeroportos. Esse ano a gente já apreendeu mais de 700 quilos no aeroporto. Então, contando com a ajuda de equipamentos tecnológicos, raio-x, contando também com canil. Essa mulher foi por quase uma década usada como mula. Ou seja, paga por traficantes para transportar drogas do Amazonas até ser presa em 2012. Hoje ela responde pelo crime em liberdade e se diz arrependida. Eu passei anos traficando, passei o pão com a diabo maçã na estrada, fiz de tudo. Eu só não me prostituí porque eu não consegui. Eu ainda dizia até assim, eu até falei assim. Poxa, eu queria ser uma puta do que transportar droga. Mas o poder dos traficantes e dos narcotraficantes também foi grande. Além do massacre do dia 1º de janeiro de 2017, que deixou 56 presos mortos no Compage, a guerra pelo domínio do tráfico se espalhou por quase todas as zonas da capital. Mais recente, o racha entre os próprios membros de uma facção criminosa terminou em uma chacina no dia 12 de dezembro. Essa organização está sendo desarticulada lá e também os seus adversários estão vindo aqui procurá-los. Como nós identificamos, trata-se dessa situação de guerra interna e dessa própria facção. Então acabam ocorrendo esses conflitos aqui. Mas de onde vem tanta droga? A pergunta não é difícil de responder. De acordo com a Polícia Federal, vem da Colômbia e do Peru, que com o Brasil formam a tríplice fronteira. Aliás, Peru e Colômbia são os maiores produtores do mundo de cocaína e maconha do tipo skank. Mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas nos últimos dois anos pelas forças de segurança que atuam aqui no Estado. A maior parte do entorpecente foi interceptada aqui no Rio Solimões, que, segundo a polícia, é apontado como uma das principais rotas usadas pelos narcotraficantes. Há o fornecedor no estrangeiro, há pessoas na fronteira que cuidam da logística desse transporte até o principal ponto de distribuição, que é Manaus. A maior parte desse entorpecente é escoada por Tabatinga, município amazonense com pouco mais de 50 mil habitantes, que fica na fronteira com os dois países. A droga passa pelo Rio Solimões e uma das paradas é Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Por aqui, os moradores dizem que a vida mudou por causa do tráfico. A violência aumentou demais, né? No bairro que eu morava antes, que a gente se dava tudinho, agora eu tenho medo de andar de noite. Está mais perigoso, né? Porque antigamente a gente morava aí, não tinha esse negócio de... a pessoa estava tomando celular, né? Até o meu filho foi tirado lá na frente de casa. O grande problema hoje é barrar a entrada das drogas aqui no Amazonas. Seja pelo rio ou pela estrada, o que tem preocupado a polícia são as rotas usadas pelos narcotraficantes para escoar a droga até Manaus. No passado recente, era apenas uma rota, mas atualmente a polícia já conseguiu mapear pelo menos três. Além do Rio Solimões, os narcotraficantes usam outras duas rotas. A do rio Japurá, passando principalmente por Maraã e pela cabeça do cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, descendo pelo Rio Negro. Há um ponto de encontro entre as rotas do rio Japurá e do Solimões, que fica em Tefé. Então, aqui nós estamos utilizando o ferryboat, que é a balsa da Polícia Civil, para subir e aqui nós vamos fazer ações pontuais de fiscalização. Mas o que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas tem feito para enfraquecer o crime organizado? Fiscalizar permanentemente as estradas do Amazonas, que são os seus rios. E esse trabalho tem sido reforçado cada vez mais com o serviço de inteligência da nossa secretaria, que tem dado grande resultado, graças a Deus, para o bem da nossa população. A SSP aposta nas grandes apreensões e disse que nos últimos dois anos, o prejuízo econômico aos narcotraficantes foi de quase um bilhão de reais. Prejuízo de quase um bilhão de reais. É por isso que tem traficantes disputando ponto de drogas, se matando, um tomando satisfações do outro, tendo tiroteio, se acabando o todo. Que se acabem, desde que eles se acabem sem acabar com os cidadãos. A gente está com o Juscelio Paiva aqui. Tudo bem, Juscelio, que saiu hoje cedo também para poder cobrir as prisões, os reencaminhamentos dos nossos ex-políticos, que foram de novo, voltaram de novo para a cadeia, depois de uma decisão da juíza plantonista, a juíza federal plantonista Ana Paula. Ele já trouxe a informação para a gente, dizendo que eles não vão mais hoje, né, Juscelio, lá para o CDP. Exatamente, Márcia. O que os agentes da Polícia Federal falaram lá na sede da superintendência é que eles serão encaminhados ainda amanhã. Estão prestando depoimento hoje, tanto o ex-governador José Melo, quanto os três ex-secretários que também foram presos, né. Estão prestando depoimento, os três que foram presos ontem e o Pedro Elias, o ex-secretário de saúde também, na gestão do ex-governador José Melo, que se entregou como uma advogada hoje de manhã. Agora, voltando aqui ao assunto que a gente estava lidando, falando sobre drogas e sobre esse caminho todo das drogas, o Juscelio fez uma matéria, uma reportagem que eu sempre quis fazer, que é justamente sobre explicar qual é esse caminho das drogas e, principalmente, por que o Amazonas é o grande estado que serve aí como porta de saída desse entorpecente todo. Você trouxe para a gente aí que nessa tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, é o caminho da droga para o mundo, para o Brasil e para o mundo todo, né, Juscelio? Exatamente, infelizmente, Márcia. E o que chamou mais atenção no decorrer dessa reportagem é que a mudança de vida das pessoas nesses municípios. Nós tivemos a oportunidade de ir até o município de Manacapuru, um dos municípios da região metropolitana aqui de Manaus, e os moradores falam dessa questão da mudança de vida, porque o rio... Para pior ou para melhor? Para pior, porque o rio Solimões, ele corta, sai lá de Tabatinga, passa ali pelo município de Manacapuru, por Iranduba, e essas pessoas disseram que, num passado recente, há 5, 10 anos, moravam em um bairro que hoje em dia não conseguem morar mais, porque está dominado pelo narcotráfico, pelo tráfico de drogas lá naquela área. E eu pergunto, sabe por que eu pergunto para melhor ou para pior? Porque a gente é sabido que o traficante, ele ludibria o cidadão ali das redondezas onde ele está traficando. Era o que acontecia, por exemplo, em comunidades que nós já acompanhamos reintegrações, e que as pessoas fazem questão de esconder traficantes, pessoas de bem, cidadãos, eu estou falando de cidadãos, pessoas de bem. Então, quando eu falo se melhorou para pior, se ficou, se mudou para pior, para melhor, estou me referindo a isso, porque muita gente, infelizmente, acaba se dobrando a essas benesses que os traficantes acabam concedendo para os cidadãos, para enganar a polícia, porque aí, numa hora dessas, o cidadão acaba escondendo o traficante e acaba evitando as prisões. Agora, a gente acompanhou aí 30 toneladas em dois anos. É muito para o histórico que a gente vem acompanhando, né, Cicélio? É muito, Márcia, mas o que a polícia diz também é que a preocupação são as rotas usadas pelos narcotraficantes. Antigamente, era apenas o Rio Solimões. Como nós sabemos aqui no nosso estado, os rios são como as estradas, né, comparado a outros estados. Mas, além do Rio Solimões, surgiu agora a rota do Rio Japurá e também do Rio Negro, lá passando pela Cabeça do Cachorro, que é aquela área do município em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. Então, os narcotraficantes estão recrutando ribeirinhos, segundo o delegado Guilherme Torres, do DRCO, tanto para transportar essa droga pelos rios, quanto também pela área de mata e dificultar a ação aí das polícias, né, que atuam nas áreas de fronteiras, principalmente. Tá bom, Juscelio. Muito obrigada, viu, por ter entrada aqui no programa nesse dia, nesse primeiro dia do ano de 2018. Ele que está de plantão junto com a gente aqui. Muito obrigada, tá, Juscelio? Nós que agradecemos e estamos à disposição aí o ano todo. Tá bom, obrigada. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 37 minutos, a gente muda radicalmente a chuta aqui. Volta a falar de Réveillon, volta a falar de comida, porque Emerson Santos vai atacar a geladeira e a cozinha de quem passou o Réveillon ontem, passou bem. Ele tá lá no Crespo, na Zona Sul. Minha gente, o que que é isso? Tá ajudando essa carne, hein, Emerson? Quer mal passado ou bem passado? Eu continuo ao vivo aqui do bairro do Crespo, na Zona Sul de Manaus. Olha só, tô preparando aqui essa costela. Olha que delícia. Nilza, você quer o quê? Mal passado ou bem passado? Ricardinho, Jaziel, quem mais tá aí? Mei, Márcia, quem mais? Me ajudem, gente, me ajudem quem tá aí no estúdio aí também. Jaziel, eu falei, Ricardinho, Mei, Vanessa. O que que vocês querem? Eduardo, você quer o quê? Você quer mal passado ou bem passado nessa costela deliciosíssima? Tô preparando, acho que eu vou ficar por aqui, viu? Porque essa costela tá bem temperada com alho, com a cebolinha. E eu tô aqui com a Michelle, que não é a Obama, mas é a Michelle, que vai mandar uma mensagem de ano novo, Michelle, pra todo mundo que tá assistindo aí o nosso programa. Bom dia a toda Manaus. Eu quero desejar tudo de bom pra todos os amazonenses, entendeu? Muito dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Prosperidade, saúde pra todos nós. Inclusive pra minha família. Pronto. Aí tá toda a família aqui, ó, reunida, tá todo mundo aí, ó. É, aí ó, tem gente aí, né? Tá todo mundo assistindo a programação da TV em tempo. Agora vamos fazer o seguinte. Gente, já já eu volto daqui ao vivo, mas o DJ, sobe o som, sobe o som aí, DJ. Sobe o som, aumenta o som, DJ. Agora todo mundo dança, dança, vai! É a nossa senhora. Tá ótimo. O que é isso, Pablo? Hã? É ele? Não, né? Ah, tá. Olha, cachaça é uma coisa, né, minha gente? Olha, cachaça acaba com você. Cachaça, você cai no chão, cachorro lampe sua boca, né? E você não tá sabendo, porque você tá bêbado, né? Tá dobrado na cachaça. 11 horas e 40 minutos, mas ela não bebeu nenhuma cachaça. Porque sabia que vinha pra cá, né, Débora? Não bebi, não bebi. Débora Rodrigues, tudo bem, Débora? Tudo ótimo, bom dia. Bom dia, feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo. Você que está desde ontem na rua, né, virada, né? Tô sabendo do teu estilo. Eu fui comemorar, eu fui comemorar o prêmio. Finalmente, eu tive um tempinho pra comemorar. Comemorar o prêmio, né? A Débora que foi a grande vencedora. Que história é essa da Débora? A Débora que tinha sido desguiada, aí ela voltou na repescagem, levou pra casa 10 mil reais, além de ser a vencedora da primeira edição do Art Music, né? Foi uma história muito doida, né? Eu já tinha vindo aqui e falado que não era nem pra eu estar na semifinal. Na semana da semifinal, foi lá, a Karina me ligou e, tipo, você está na semifinal. E aí eu passava... Não acredito, né? Não é... É inacreditável, né? Acredite. Mostra aí pra gente. A cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O Guetta Rua Fé Eu vou cantando a fé Pela cidade bonita O toque do pochete E a força de onde vem A Art Music foi um sucesso. Todo mundo se apaixonou por esse reality da nossa música amazonense, dos nossos cantores amazonenses, né? E a gente viu aí o que é a expressão da música, né? A Débora, que segundo a conversa que nós mantivemos aí, que a nossa equipe de reportagem manteve, né? Com os jurados. Além de ter uma voz maravilhosa, também tem presença de palco, tem aquele tom artístico que o cantor precisa ter pra poder ser um artista completo, né, Débora? Ai, meu Deus. Dá vontade de chorar a vez de nós. Porque foi surreal. A primeira vez que eu cantei no Teatro Amazonas, me dá a levar um prêmio, assim. Levou 10 mil, minha filha. Você gastou todo ele ontem, não, né? Não, claro que não. Ah, tá ótimo. Porque esse ano meu carro sai, meu Deus do céu. Tô precisando desse carro. Oh, meu Deus. Também tô precisando de um carro. Sobrou alguma coisa? Não? Sobrou, minha filha? Tô guardando, tô guardando. Não fique muito perto não, porque eu tô pedindo dinheiro de emprestado de todo mundo. Já pediu, muita gente já pediu dinheiro de mim. Não, mas não empreste, não. Todo dia me dá mil reais. Não, não diga que não. Nem empreste, não, minha filha. Foi muito ralado o seu dinheiro. Diga que você quase não ganhou. Menina, é verdade. Olha, o Jonathan tá te mandando um Feliz Ano Novo. Ai, Feliz Ano Novo, Jonathan. Meu futuro marido. Pronto, matou o menino. É mesmo, matou o menino. Não, maninho. Fala, não fala isso. Não, se controla. Não, para. Ei, garoto, fica na tua. Ele acabou de mandar uma mensagem pra mim. Mandou? Falando que a gente ia casar esse ano. Foi mesmo? Foi, depois eu matrou-se. Foi, ei, xerido. Ele não dá confiança não, mano. Não dá confiança não. Vamos cantar, porque a gente já começa o nosso ano de 2018 com Débora Rodrigues cantando já em um prelúdio do nosso carnaval. Que é berimbau, metalizado, é alguma coisa de carnaval, né? Ai, eu adoro carnaval. Canta aí, vai. É contigo. A gente vai pro intervalo, gente. Volta já já. Que som é esse, mano? Que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau E tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Que som é esse, mano? Que som é esse, mano? O povo dançando de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violina e agogô que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau E tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Bom, eu quero desejar um feliz 2018 Que vai vir chegando agora Então eu quero agradecer também pela minha saúde Agradecer todos os dias a Deus por isso E também quero mandar um beijo, um abraço pra minha família Pra minha esposa, a Wiliane Um beijo, te amo, amor Meu nome é Fernando, nós somos de Fortaleza E vim aqui pra visitar meus amigos, meus parentes E eu queria aproveitar a oportunidade pra desejar um feliz ano novo Pra todos meus parentes, tanto daqui quanto de Fortaleza Tô muito feliz de estar aqui Esse visual maravilhoso, esse rio esplendoroso É um luxo Tô muito feliz de estar aqui O que é o que é o que é?